Um belo programa pra você fazer com a família, né? Dá pra trazer criança, todo mundo. Não é, gente? Calma, tá vendo que eu tô pegando jeito. Eu tô quase lá. São Paulo. E olha, gente, olha como eu tô moderna. O meu look maravilhoso de viajante em São Paulo. Olha o meu tênis. Nunca achei que eu fosse usar o tênis de Power Ranger, mas tá funcionando. Mas agora vamos falar de coisa séria? Se você já turistou em São Paulo, você sabe muito bem que alguns pontos são recomendados. É o caso do Parque Mirapuera, da Pinacoteca, do Mercadão e aquele sanduíche de mortadela maravilhoso, o Masp, se você gosta de arte moderna, a Paulista, pra entender a magnitude da cidade. Se você já conhece esses locais, ou adora aquela sensação de estar descobrindo pontos novos quando você viaja, vem comigo que eu vou te provar que a Zona Leste guarda surpresas pra viajante nenhum botar defeito. O nosso colê hoje é pela Moca Bello. Moca Bello. Bairro dos Italianos, em São Paulo. E que tal a gente começar pelo Museu da Imigração pra conhecer um pouco mais da história do bairro? Vamos lá? Imagina esse jardim, na época que o museu servia como hospedaria, recebia esses imigrantes, cheio de crianças, de mulheres, de homens, querendo, buscando uma nova vida, sonhando com isso. Eu que sou bisneta de imigrantes, é bem emocionante estar aqui. E olha que linda essa figueta. Viram que interessante? A maioria dos imigrantes que passaram pela hospedaria eram italianos, por isso as regras ali na parede até hoje em italiano. Quando você vier no Museu da Imigração, faça como eu, venha com uma bolsa pequena. Se você tiver uma mochila, um volume maior, tem esses armários aqui que você pode guardar as suas coisas e partir pra exposição. Muito legal que essa parte aqui do museu explica um pouco sobre todo o processo de imigração no Brasil. Então, os imigrantes que foram pra Manaus trabalhar com látex, que foram pra Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí a minha terra, hospedaria Rio Grande. Aqui a gente tá vendo umas fotos, porque os imigrantes chegavam aqui na hospedaria e passavam por uma inspeção sanitária. Alguns chegavam doentes. E aqui tem uns instrumentos usados pelos médicos. Olha que interessante. Isso é um grupo de portugueses que chegou aqui no mesmo dia, no mesmo navio. E a partir de 1930, o museu também recebe pessoas que fazem o que a gente chama de migração interna, né? Principalmente nordestinos que chegavam em São Paulo atrás de melhores oportunidades de vida. Que emocionante esse livro de matrícula dos imigrantes. Aqui eram escritos os nomes do chefe de família, os filhos, parentesco, nacionalidade e o vapor, que é o navio de onde eles vinham, né? Muito, muito legal. Olha que interessante a gente imaginar que todo esse andar que a gente tá visitando era exatamente assim. Eram os dormitórios, né? Essas camas são reproduções. E nas paredes a gente vê vários objetos e móveis que nos remetem à época da hospedaria. Os imigrantes chegavam aqui e tinham todo o atendimento necessário. E que tinha como objetivo que eles chegassem aqui e fossem logo pro seu destino final, pra trabalhar. Esses só são alguns dos sobrenomes de famílias que passaram por aqui na hospedaria. Se tiver sorte, você pode encontrar o seu aqui na visita. Os imigrantes vinham pra cá com esse sonho de conseguir um pedaço de terra e a maioria ia trabalhar nas fazendas de café, iam trabalhar no campo, porque era o que já faziam na Europa. Depois a gente tem a Grande Depressão, a crise de 29, que acaba quebrando essas fazendas. E esses filhos dos imigrantes voltam pra cidade e aí sim se estabelecem aqui em São Paulo, nos bairros operários. A gente nesse momento tem a Revolução Industrial no Brasil e aí dão origem a esses bairros italianos, como a gente tem a Moca, que é o que a gente vai falar hoje. E aqui atrás de mim, uma máquina descascadora de grão de café pra contextualizar tudo isso. O mais interessante é que o cardápio aqui do café tem modo americano de coar café, café no coador de pano, que nem antigamente, o método francês por infusão. Tudo a ver, né, gente, com o Museu da Imigração. Método francês de passar café por infusão. E o Ivon tá fazendo aqui pra gente. É isso mesmo, né, Ivon? Não tem nada de errado. Os primeiros métodos, né, de café por infusão, né. O café do museu é super descolado, ele chama Cantina. É um belo lugar, né, Henrique? Sim, excelente. Quem tá aqui comigo, Henrique, é o historiador que trabalha aqui no museu. Com licença. A gente espera um pouquinho agora? Isso, uns três minutinhos. Olha que delícia, gente. A hospedaria é oficialmente inaugurada no ano da abolição. Isso é muito simbólico nesse sentido de falar de escravidão e imigração. São Paulo se industrializa rapidamente, em menos de cem anos passa de uma vila menor do que Campinas pra maior cidade do país. E aqui os bairros operários, especialmente a Moca, servem como ponto de acolhida e chegada pros italianos especialmente, que vinham tentar depois a sorte aqui nas indústrias de São Paulo. Até que se falava nesse período mais italiano do que português. Exato, em São Paulo se falava mais a língua de Dante do que a língua de Camões. De Camões. Olha, o Ivon chegou aqui novamente com o nosso cafezinho, passado com o método francês, não é isso? Muito bem. Um dos primeiros métodos. Obrigada, queridos. Imagina, bom café pra vocês. Obrigada. Saúde, Henrique. Saúde. Obrigada pela companhia. Então, olhando talvez pra essas levas migratórias atuais, a gente consiga compreender um pouco melhor como que pensaram nossos bisavós, nossos avós, quando eles entraram no navio sem saber pra onde iam, basicamente, como que eles iam viver. Então, a migração nesse sentido ela é bem importante pra gente, na história, pra sociedade como um todo, pra gente entender o que é o passado, o que é o presente e como que eles dialogam entre si. Bom, o museu fica aberto de terça a sábado, das nove às cinco, de domingo, das dez às cinco, aos sábados, a entrada é gratuita. Nos outros dias é só dez reais e tem meia entrada, então, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Sai da sua casa e vem conhecer o Museu da Migração, gente. Tá esperando o quê? Você está pensando que é impossível pensar na moca sem lembrar dos restaurantes maravilhosos que existem por aqui. Então, vamos conferir? Eu estou aqui no restaurante Confeitaria de Cunto, um dos mais famosos da moca, 85 anos no mercado. E quem me recebe é a dona Joana, que é a matriarca da casa, ela é filha do fundador. Ela está aqui já há muitos anos e ela conhece esse tempero. E eu queria que a senhora me falasse qual que é o segredo de tantos anos de tradição? Trabalhar com produtos de qualidade. Tem lasanha, tem fuzile, tem nhoque, tem porpeta, tem de tudo. O que eu não posso deixar de experimentar? Tem que cimentar de tudo. Não tem escolha errada, dona Joana? Não, não tem. Agora, me conta uma coisa. É verdade que o fundador do restaurante, ele que trouxe a receita do panetone para o Brasil? Trouxe. Meu marido. Seu marido que trouxe a receita do panetone para cá. E é bom o panetone da casa? Tem que cimentar. E qual que é o segredo da moca? O que a moca tem que é tão interessante que não tem nenhum outro bairro de São Paulo? Porque eles recebem bem. As pessoas são acolhedoras, são carinhosas, isso é verdade, viu, gente? Eles sabem receber. Obrigada, dona Joana. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Obrigada, querida. Ô, moço, manja. Manja que te favela. Manja que te favela. Isso. Obrigada, viu? O pessoal achou que eu estava me sujando. O pessoal achou que eu estava me sujando. Ou que eu tinha forte potencial. Ganhei um babeiro. Ah, que fofa. Agora pode fazer lambança. Esse é o tipo de comida que não dá para você pedir num primeiro encontro, né? Porque a chance de você sair toda suja de molho é muito grande. Porpeta que fala. Olha aí a porpeta. Olha aqui, ó. Olha esse molho. Nossa senhora. Cadê a rede, produção? Não para de chegar a comida. Muito obrigada. Eu vou provar a lasanha. Isso dá um espetáculo. Que lasanha é essa? Se eu estiver na dúvida, peça lasanha. Maravilhosa. Eu estou aqui com a famosa torta, Regina. Praticamente uma celebridade aqui na Dicuntos. Sobremesa mais pedida. Olha só. Dá uma olhadinha. Que linda. Me conta um pouquinho do que é feita essa torta. Então, ela é feita de pão de ló. Carolinas recheada com chantilly e açúcar caramelizado. É a famosa aqui do local. É a que mais sai. É a que mais vende aqui na Dicuntos. Ah, então tá. Vou fazer sacrifício e prová-la. Muito obrigada, viu? Nossa, são camadas e camadas de gostosura. Mas eu estou muito interessada nos canoles. Que são esse tipo uma bomba para a gente. É um doce tradicional italiano. Na verdade, essa massa é frita. E parece que o segredo é você colocar o recheio na hora, senão deixar a massa mole. Esse aqui é o tradicional, que é tipo um creme de ovo. E aí tem esses mais modernos aqui. Nozes, doces de leite. Então, eu vou fazer esse sacrifício e vou experimentar. Nossa, que loucura, gente. E come com a mão, tá? É assim que come. Acabaram de me falar. Não vai comer com garfo de faca, não. É que faz vergonha. Babeia-me toda. Bom, hein? Acho que eu fico com o tradicional. Bem tradicionalzinho. Bem crocante. Com esse açúcar em cima. E creme de ovo. Olha o que eu achei aqui no meio da moca. Uma pista de patins, a roller jam. Toda no estilo retrô. E aqui você pode contratar um personal, como eu vou fazer, para me ensinar os passinhos de dança. Uma ótima opção para curtir São Paulo nos dias de chuva ou simplesmente para se aventurar na pista. Vamos cair na pista, galera? Aí o que eu digo para a nossa seguridade é deixar o bumbum para trás e o corpo para frente. Tá. Opa! Opa! E aí, meu, o que você achou? Ó, difícil, hein? Eu vou precisar treinar mais um pouquinho aqui, pessoal. O Danilo tava me falando uma coisa muito legal. Sexto e sábado, a pista fica aberta até quatro da manhã com um DJ especializado em música disco, anos 80 e 90. Só falta um pouquinho mais conseguir falar e andar de patins. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar? Vai, Dani, me ajuda. Me ajuda que a situação tá crítica aqui, não é fácil não, viu, gente? O bairro dos italianos em São Paulo é cheio de tradição. Mas aqui a gente também encontra muita arte em ambientes totalmente revitalizados, que contam a história do bairro com layout contemporâneo. É o caso do Baixo Moca, que eu vou mostrar pra vocês no nosso próximo GTV. Tchau, tchau.